Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal? Deixa eu ver aqui o que tem no Super 7. Ah, essa caminhonete da Rungerara? É um carro épico, né? Olha, a Barracuda, que é carro novo. O que tem na loja do Forza Tom? Hum, o Ito Design, né? Que disseram que é um carro difícil de achar no leilão. O que vocês acham? É difícil ou não? F50 aqui, ó. O que tem de easy para fazer? Tem uma área de velocidade. Vamos fazer essa área aqui. A gente tem que fazer com super carro retrô. Ó. Na curva aqui, velho, acelera tudo, porque senão não vai não. Ó, para esse evento, M1, se tiver compartilhada, tá? Tem essa Ferrari que eu consegui, tem o Ford GT, tem essa Diablo SV aqui, ó. Tenta com esses carros aí para ver se dá certo. Vamos ver aqui qual o próximo, velho. Vamos fazer esse desbravador aqui. Vamos lá? Tem que ser com carro S1, né? Monstros do Rally. Zérico, corre, né? Bora, entra aqui, ó. Nossa, é rápido o carro, mano. Meu Deus, cadê o lugar? Fala para mim que é menos de 20 segundos. Meu amigo. Rony RS 200, tá, gente? Está compartilhada a tunagem dele. Vamos procurar o próximo aqui. Uma área de drift, né? A gente tem que fazer com um Chevrolet classe B. Carro específico. A galera está odiando isso. Ó, joga a quarta marcha, tá? Já entra de quarta. Estou usando um acelerador aí na acelera. Não, mas não. Só se entrar na curva assim, ó. Quarta marcha. Chevrolet Impala, hein? Misericórdia. Se for apertar o freio de mão, não esquece de apertar a embreagem junto, tá? Esse jogo aqui é um simulador, né? Estou brincando. É um arcade, mas você fala que é... Eu falei que o Gran Turismo e o Forza Motorsport era um arcade e o cara quase me matou nos comentários. Ih, rapaz, vai dar não, ó. Ô, cagada. Ô, cagada. Deu certo, hein? Tem esse Impala aqui, velho, dos carros que eu tenho. Tração traseira. Vamos ver qual é o próximo aqui, ó. Rapidão. Vamos fazer logo as corridas, né? Tem essa corrida aqui que eu acho que é de Rally. É Rally Classe B. Bora entrar aqui no evento de Rally, né? De Muscle. Olha, eu deixei compartilhada aí a tunagem desse Charger aí. 1970, tá, gente? Eu estou agoniado que eu não bebi a minha dose de overclock de hoje. porque eu dormi... O cara da internet me acordou cedão, porque a internet estava em um guiça. Aí eu falei, ah, velho, quer saber? Não vou dormir mais, não. É... Aí ele arrumou a internet aqui. Ih, rapaz, está faltando final, ó. Não, mas está bom ainda. Dá para buscar, ó. Aí, é... Ele mexeu na internet aqui. Ó, não vai frear, não? Então, os três de classe A para baixo nesse jogo aqui é uma porcaria. É freio original com o motor V8, né? E quero ver como é que seguiu. É... Aí eu respondi uns... Oi, Johnny, obrigado. Muito obrigado pelo Prime Johnny, Jack Joga, Lagartixa, Diga Neve. Salve, salve. Muito obrigado, tá? Diga Neve também. Todo mundo aí que ajuda, está ajudando aí e tal. Todo mundo está assistindo aí. Boa tarde para todo mundo. Tenho que terminar o evento aqui e correr para buscar minha bicicleta. Vou passar na Americanas. É que eu acho um carrinho lá, né? Vamos lá. Essa semana eu vi que várias lojas estão atualizando os carros da Hot Wheels, né? Ontem eu fui na Rehap e tive a oportunidade de abrir uma caixa, só que eu vi que tinha um funcionário lá que ele pega os carrinhos, né? Ele deve pegar os raros, sem vergonha. Mas eu consegui pegar os modelos que eu estava procurando. Bora, bora, bora. Pois é, mas eu vou tomar duas talagadas, duas doses de Uber Clock hoje, para mim fazer essa correria toda aí, no foco e concentração, depois ir para a academia ainda, voltar e fazer live. Por isso que eu gosto de Uber Clock. Eu fazia isso com o energético, né? Mas o energético é... O energético é tomar demais a batedeira, né? Vamos lá. Eu vi um produto da Max, lá na loja natural, Max Titani. Nossa, mano, é só o suco. Não vem nada, nada, nada. É um concorrente, né, da Uber Clock, só que ele é fraquinho. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Uber Clock tomou, bateu. Tomou, bateu. Pra quem gosta de energético igual eu, né? Que é, pelo menos, ah, pô, eu não quero me livrar do energético, só não quero ficar tomando muito igual eu tomava antes. Uber Clock é bom. Salve, salve, carneiro. Salve pra todo mundo que tá chegando aí na live. Hoje, mais tarde, a gente vai fazer corridas online e vamos ver se a gente testa o Fórmula 1 2022, que eu não fiz vídeo falando dele, por causa do meu acidente de bicicleta, né? Vamos ver o próximo evento aqui, tamo junto, viu, Maverick? Ó, vamos fazer esse aqui, ó, corrida de rua. Bora entrar aqui no evento, ó. Ó, pra esse evento aqui tá compartilhado o BRZ 2013. Bora lá. Esse carro aqui anda bem na B. Só que assim, o que eu mais gostei de andar na B foi com esse carro e... É... não tem muita opção. Bora, bora. 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 Que carrinho bom de manobra, velho. Pra quem gosta de correr na classe B, essa tonagem aqui é boa. Nossa, vira muito. Tinha esquecido desse carro. O ruim é que a B tem poucos carros, né? Não corre muito na A, porque a A tem muita opção. Não tem muita, não vai, né? O Forza... O Forza nerfou muito, cara. Os carros da classe S1, nossa. Dodge Viper 2008. Corvette. Nossa, o Corvette tão, velho. 2009. Tem um monte de carro que... Nerfou, velho. Corvette não presta. Nossa, Dodge Viper ruim, velho. Não tá andando igual antes. Quase que eu perco o cheque ali, hein, Felipe? O Viper 2016 também não tá igual antes. É... Huracan. Muito difícil eu ver o pessoal entrando em Huracan online. A classe S2 esquece, né? Classe S2, é... Os carros bons, é... Se tiver... Tem quatro carros, né? Eu postei o vídeo lá do... Escolhendo quatro carros. E aí, bem, que foi quatro carros de cada classe. Porque na classe A, na classe S2, tá difícil. Eu vou falar pra vocês do Fórmula 1, meu Deus. Eu vou fazer um vídeo falando do Fórmula 1. Aquele modo com super carros lá, meu pai. Aquilo lá é uma piada. Piada. A piada sem graça. Aquilo ali que a EA inventou pra encher linguiça. Pra justificar o preço alto do jogo. Porque o que presta mesmo é só as corridas com os carros de Fórmula 1. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. Que seja fácil da gente fazer. Vamos fazer logo esse evento e tirar foto? É pra gente fotografar um monstro do Rally lá no Grand Pântano. Ó, o Grand Pântano fica aqui, tá, gente? Grand Pântano. Vamos lá. Vamos lá, Grand Pântano. Vamos ver se foi. Vai, vai. Ah, tá. Tem que ficar lá no meio do Grand Pântano, tá? Ó, ganhamos aqui o Barracuda. Qual que é o próximo que nós temos aqui? Vamos fazer essa caça ao tesouro? Desafiou a pista de arrancada e saiu por cima. Acabou com a competição. É só a gente ir lá no festival, pegar esse dojão. Tem que fazer um evento de arrancada e pronto. Tem uma pista de arrancada aqui no festival. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo o dojão. Olha aí. Vamos ver se vai dar certo. Terminar o evento, né? Na hora que sair o evento, de sair do evento, tem que mostrar lá a mensagem, né? Tá pronto. Bugou pra você, Paloma? Ó. E era isso mesmo. E era isso mesmo. Beleza. Tá localizado ali, tá vendo? Tá localizado aqui. Esse foi muito easy, cara. Achei, achei. Tá aqui, gente, ó. Bem aqui, ó. Pronto. Pra mim, apareceu. Tô vendo pra muitos, não aparece. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Vamos fazer a corrida online? Vamos lá. É tração traseira esse aqui, viu? Ó. Meio acelerador. Depois joga a segunda aí, pode acelerar. Ei, Fusca, sem vergonha. Pra vai, ó. Só cuida do acelerador, quem foi com esse carro aqui. Eu vi que tem um carro meu aí que... O Caio foi com ele. É o Pontiac Trident. É isso mesmo? Fala. Vamos ver depois. Sai da frente, sai da frente. Nossa, vai ter que ter uma paciência. É, tô vendo aqui que é só de terceira, né? Ah, é o... É o... O Tic Trans AM. AM, né? É... Isso aí é a abreviação de Transamérica, é isso? Pontiac Trans AM. 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 Ah, tá. Vou... Vou... É, tá compartilhada, né? Pra quem não quer ir com esse carro aqui, que é tração traseira. Quem quiser ir com esse carro aqui, às vezes, sem ligar o controle de tração, né? Que não é acostumado. Nossa, dá mais corrida de circuito, o bichinho tá sofrendo. Opa, obrigado, Fernando. Fernandinho, muito obrigado. Salve-me, considerado lutar. Salve. Salve. Aqui é... É... Segunda marcha em carro. Última porta. DATSU. Vai, então beleza. Tem o pontinho aqui lá que tá compartilhado, tá? Pra quem não quiser ir com esse carro aqui. Né? Esse carrinho aqui é meio complicado nas curvas, só que ele abre uma vantagem boa, né? Só é... Duro. Igual pedra. O que que aconteceu, Felipe? Valeu, Caio. Bom descanso, tá, meu querido? Bom serviço. Obrigado pela ideia aí do pontinho aqui. Eu esqueci que eu tinha compartilhado ele. Negócio que ele tá com outra tunagem, né? Qualquer coisa, hoje mais tarde eu faço outros modelos aí pra galera que quer fazer esse evento. Bora. Bonito, né? Esses bagulhos de carro aí na frente. Vamos fazer agora o Forzatom. Obtém e dirige um Ford Bronco. Beleza, vamos lá. Pronto. Tem Ford Bronco classe C, classe B e classe A aqui, ó. Agora é o quê? A gente tem que vencer a trilha de Baja Califórnia com o nosso Bronco. Aqui, ó. Trilha de Baja Califórnia. A gente tem que vencer essa corrida aqui. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Tem que vencer a corrida. Pode botar no nível mais fácil logo pra terminar rápido, tá? Esse aqui é o classe A, tem o classe B. Esse carro aqui, todas as classes, ele é assim... Eu não fiz S1, né? Porque lançou o novo, né? Outra coisa, eu vejo esse carro toda hora, a miniatura da Hot Wheels. Eu só quero pegar esse ovelho amarelo. Mas tem um azul, um azul metálico lá, que é bonito pra caramba. Acho que eu vou pegar. Acelera, acelera, acelera. Acho que eu vou pegar. Vou pegar o bolo da Hot Wheels. Vou pegar. Depois eu vou mostrar todos os meus carros pra galera. Eu já tenho que pedir outra overblock. Acho que vai durar só uns 10 dias. Aí é o prazo de chegar a outro. Easy. Esse aqui é easy. Eu não gosto que faz esses desafios de... Ah, vença 30 corridas. Pelo menos só uma é de boa. Agora, vença 10 corridas de ralinho. Ah, não. Bem brabo, né? Coisa. Ainda bem que ele se pegou leve dessa vez, né? Qual que é o próximo agora? Vença qualquer evento de cross country. Ó, essa corrida de circuito aqui, ela é bem pequena. A gente pode fazer ela com uma volta só. Bora lá. Entra no evento. Solo. Vai aqui, ó. Event Lab, esse azul. Essa é a categoria do carro. É classe A, que eu vou correr, né? Configuração, você bota o nível turista, uma volta só. Beleza, confirma. Bora, publica. Vai. Eu tenho certeza, eu vou querer uma bicicleta massa. Aí eu vou ter que vir andando. Até achou um táxi que carrega a bicicleta. Uma vez eu achei o táxi que carrega. Eu achei um táxi que carrega a bicicleta. Vamos lá. É só uma varta. Eu tenho que ir lá buscar a bicicleta nova. Buscar a bicicleta nova. Agora, agora. Pra quem não sabe, tinha um cara que tava no trânsito preocupado com a filha dele. Aí eu tava praticamente empurrando a bicicleta e ele passou por cima da minha bicicleta. Aí ele falou, mano, vai lá na loja lá, vê quanto é que ficou. Aí eu tava preocupado que minha filha tá no hospital, não deu nem pra me ver. Tava nós dois devagar, só que a bicicleta, o carro do cara era praticamente um bronca. Ele virou pro lado assim e tava olhando pro outro lado. Passou em cima da bicicleta. Aí ele falou, velho, desculpa aí. Vê lá quanto que é que eu pago. Qualquer o próximo aqui é o último, né? Ganhe três estrelas em qualquer desbravador. Esse desbravador aqui é easy, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou passar por aqui, ó. Vou passar por esse lado aqui, aqui, um segundinho, né? Esse aqui é... Esse aqui é... Vai, vai, mano. Tem que ser easy. É easy, é easy. Beleza. Ó, o Forza Tom já era. Ah, vamos fazer aqui agora o Event Lab. S1, vamos lá. É outro Event Lab da Hot Wheel, quer ver? Ó, tem um de 2018, GT3. Todos esses aqui estão com a tunagem compartilhada, tá? O 2019, o 2021, o GTR tá compartilhado. McLaren, 600LT, Huracan, Mustang. Tem carro pra caramba compartilhado. Tenho certeza que na hora que alguém pegar um carro S1 aí, que seja esportivo, ele vai achar uma configuração dessa aqui compartilhada. Pai, é aquela mesma corrida? Ah, não, é outra, né? Agora que é uma Hot Wheels aqui, ó. No pique Hot Wheels. Que que é isso aqui, Mike Brown? Caralho, ele tem que trocar. Mike Brown. Ah, eu gostei dessa corrida aqui, achei louca. Achei louca, isso aí. Boas voltas, né? Esse stop ali, ó. Vamos lá, vamos ver esse stop no parado. Pelo menos aqui é mais seguro. Olha lá, olha lá, a montanha sumindo e voltando. Que isso, rapaz? O menino não deu a primeira volta ainda não? Caraca. É ali, né? Eita, lasqueira. O trem bem feito é outra coisa, filho. Ah, não, é de boa, é de boa. Espera aí, Edu. Espera aí, Edu. Quase. Nem tem feito. Eu edito esse vídeo aqui rapidão. Estou acostumado a editar. O único problema é a minha placa de vídeo, que ela é lenta para renderizar. Bora. Bora. Eita, lasqueira. Bora. Olha lá, a montanha que some. Vou ficar pronto com essa. Isso, senhor. É que é que é louco, hein? É que é que é louco. Pronto, zerou o evento. Boa, boa. Mike Brown. Olha só, terminamos o evento sazonal, gente. Lembrando, quem for comprar os produtos da Overclock aí, me marca lá no Instagram, tá? Olha, faltou só o eliminador. E esse aqui, talvez hoje mais tarde, durante as nossas lives da Twitch, a gente faz esse final aí, beleza? Terminamos. Bom dia.